Poucas horas de sono é como funciona regularmente Suponho que me condiciono e me oponho ao meu lado eficiente Mas estou ciente, constantemente atento Acredita, ao mundo cisente que muita gente evita Não faz sentido andar com rodeios, tem de ser direto Não percam de vaneios neste mundo pouco concreto Andamos aos tiroteiros pelo ingrediente secrete Para a felicidade máxima, falta de humildade e uma sociedade de lástima Vivemos de toxinas, desde cafeína a morfina Para manter nossas rotinas, só mesmo com aspirina Uns com comichão na narina, outros vivem na neblina Poucos são heróis mas muitos conhecem a heroína Todos estão moldáveis como simples pastecina Todos à procura da mina com chave da ruína Vida cidadina de cada cidadão Em cada esquina, rua a cada profissão Vida cidadina de cada cidadão Em cada esquina, rua a cada profissão Será que tu ajudas quem já te deu a mão? Ou és mais um Judas que vive da traição? Não há razão para não vivermos das nossas escolhas Cada situação dá frutos mas também dá folhas Todos estão moldáveis como simples pastecina Todos à procura da mina com chave da ruína Vida cidadina de cada cidadão Em cada esquina, rua a cada profissão Tem tudo pelo menos dois pontos de vista Não vivas a vida só das frases e pontos da tua lista Tem tudo pelo menos dois pontos de vista Não vivas só das frases e pontos da tua lista Não vivas só das frases e pontos de vista